Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. A Prefeitura Municipal de TAPES e o SEBRAE realizarão na sexta-feira, 30 de junho, a partir das 15 horas, a inauguração oficial da Sala do Empreendedor, localizada na Avenida CIS Brasil. A nova Sala do Empreendedor oferece diversos cursos de capacitação profissional, oficinas e palestras com apoio do SEBRAE e Prefeitura. Durante esta semana, está sendo realizada na Sala do Empreendedor a terceira etapa do projeto Defensoria para Todos, com o objetivo de proporcionar acesso jurídico, cível e criminal às pessoas que compõem a Subsessão Judiciária de Porto Alegre. O horário de atendimento nesta quinta-feira, 29 de junho, será realizado das 13h às 16h e na sexta-feira, 30 de junho, das 9h ao meio-dia.